Olá, tudo bem com você? Meu nome é Willis Alves, eu sou pesquisador estudioso desses assuntos de saúde e alimentação. Neste vídeo eu vou falar sobre alguns alimentos que ajudam a desintoxicar o organismo, que fazem uma verdadeira faxina no organismo e que de quebra ajuda a emagrecer. Mas antes, já deixa seu like aí, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seus comentários. Vídeos, toda terça e quinta e Roda VT! Música A fadiga, imunidade baixa, aumento de peso e até mesmo inchaço podem ser sinais de intoxicação no organismo. O problema ocorre geralmente pela alimentação inadequada, como ingestão de alimentos gordurosos, muito sódio, doces e alimentos industrializados. Para reverter a situação, é necessário adotar uma alimentação balanceada, recheada de alimentos naturais e que também possuem o famoso poder detox, desintoxicação. Ou seja, eles eliminam as toxinas do organismo, tornando-o muito mais saudável. Muitos nutricionistas e médicos nutrólogos afirmam que os alimentos detoxificantes são aqueles que dão suporte necessário ao sistema detoxificação naturais do organismo. O primeiro alimento é o limão. Sua casca contém uma substância chamada limoneno, que penetra nas células e tecidos do organismo e funcionam como um poderoso solvente de gordura. A raspa da casca do limão, elas podem ser aproveitadas em receitas. É necessário, porém, higienizar bem a casca do limão. O segundo alimento é o kiwi ou kiwi. Um poderoso fruto de origem asiática. Ele é rico em fibras, que auxiliam no bom funcionamento do intestino. Em seu país de origem, ele é aliado no tratamento de câncer de mama e estômago. Também é um poderoso antioxidante capaz de prevenir tumores, já que atua contra os radicais livres. O terceiro alimento são as nozes. Elas são oleaginosas, são fontes de gordura poliinsaturadas, gordura da boa, que ajudam a diminuir o colesterol ruim, o LDL. De acordo com a maioria dos nutricionistas e nutrólogos, elas são ricas em vitamina E, ou vitamina E, que atuam como antioxidante, reduzindo o risco de ocorrências de lesões causadas pelos radicais livres nas células. Também atuam como envelhecimento precoce, contra o câncer e doenças cardíacas. Os ácidos graxos, também presentes nas nozes, ativam o metabolismo, eliminando o tecido gorduroso da região do abdômen. Mas, apesar dos seus benefícios, é preciso moderar o consumo, pois a oleaginosa, as nozes, tem um alto valor calórico. Quarto, couve. As fibras presentes no alimento, a tornam excelente para eliminar as toxinas do organismo. Segundo a grande maioria dos nutricionistas, a corvo é fonte de um fitoquímico chamado glicosinolato, glicosinolato, que estimula a limpeza do organismo, limpando, eliminando substâncias que podem causar doenças e toxinas, que ficam nas células de gordura. O quinto alimento é o repolho. As suas folhas, se forem consumidas cruas, elas colaboram para a cicatrização de úlceras no estômago e previnem tumores. O sulforafano, substância presente na verdura, se liga a uma enzima produzida pelo fígado e carrega as toxinas para fora do organismo. E você, o que achou desses 5 alimentos desintoxicantes? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, dê um like aí e ative o sininho. Vídeos todas terças e quintas. Muito obrigado!